Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal, neste vídeo vamos jogar aí o Assassino Caçador, Assassin Hunter, game aí de stealth, pelo que eu tô vendo, não joguei ainda tá, vamos jogar aqui pela primeira vez aqui com vocês pra ver como que é a experiência, tá? Tá, então vamos lá, lembrando que é a primeira vez, então, vocês vão ver, eu cometei alguns erros aqui, eu acho né, vamos lá, ah, pelo que eu vi que então ele é de point and click né, você clica e ele vai, tá, mais ou menos, mais ou menos isso, vamos lá. Então está aí, opa, saiu aqui, beleza. Primeiro nível aqui então, completo, completo, vamos lá, agora a gente tem aqui mais, tá, então pra eu caminhar aqui, eu só clico no lugar que eu quero que ele vá né, e é isso aí então, só que a gente pega esse cara aqui, vamos lá. Ih rapaz, é, deu, ainda deu pra matar ele, embora ele tenha visto a gente né, vamos lá, mais uma fasezinha aqui, deixa eu ver aqui, como que a gente vai pegar agora, ele por quê? Agora vai, hein. Ah, rapaz, é, se ele mudar de direção ali, pode clicar aqui, ele vai, vai de boa. Deixa eu ver aqui, evoluir né, aqui eu posso assistir algumas propagandas pra pegar uns diamantes. Eu preciso de 90 de mil, ah não, não tem como. Assistam o vídeo para, eh, conseguir gemas grátis. Vamos lá. Deixa eu voltar pra cá que eu acho que ele pode vir pra cá né. Olha só. Já era. Já era, opa. Vamos fugir aqui né. Agora vai, hein. Tem um baúzito aqui. Acho que vai abrir propaganda né. Então vamos clicar aqui em no thanks. Não, obrigado. Roda da fortuna. Será? É, tá dizendo que tá grátis aqui, vamos ver. Já ganhamos aqui os mil. Eu posso girar de novo, só que agora acho que tem propaganda né. Então vamos pular. Agora posso fazer upgrade né. Standard, dá com 10% mais velocidade. 20% mais saúde. Ó, dá pra desbloquear esse aqui né. Ah não, eu desbloqueei. Ah, é um, ele vai desbloquear de forma aleatória né. Ah, eu acho que ele vai desbloquear esse aqui cara. Esse daqui que não tem benefício nenhum. Vamos ver ó. Deixa eu ver aqui, 20% mais velocidade. Ele vai desbloquear esse daqui, quer ver? Vamos ver. Ah, até que deu boa tá aí então. 10% mais velocidade. Então vamos com esse aqui agora, vamos ver. Será que tem como? Ah, esse daqui tá. Vamos voltar. Como que volta aqui agora? Tá, tem que fechar aqui né. Vamos lá, fase 5. Vamos lá. Ô, louco. Você tá doido rapaz, vê um carinha aqui na... Se a gente consegue pegar ele aqui né. Vamos começar desde o começo. Fiquei meio moscando ali. Tinha um dentro da... Dentro da moita ali. Bom, não vou ficar aqui perto. Porque senão pode ser que ele venha pra cá né. Isso. Fiquem longe um do outro. Daí eu fico melhor. Melhor. Vamos lá. Level 6. Fase 6 né. Deixa eu ver se sai pra cá, beleza. Boa, vai sair daqui que ele tá ali no meio. Vamos esperar eles se espalharem. E fica mais fácil da gente atacar. Atacar. Aí vai descer pra cá. Agora dá. Ai, eu fui lá. Da errado, mas tá bom. Deu boa ainda. Falta um agora. Foi por frente. Foi por frente. Tranquilo. No quilo. No quilo suave na nave. Ih, rapaz. Ele pede pra... Como que se diz? Ativar o Wi-Fi. Beleza. Estamos aqui então no nível 7. Vamos lá. E a era. E a era. E a era. E a era. Já viram aqui, hein. Abre os anúncios. Né. De praxe. Vamos lá. Nível 8. Vamos lá. O que vai aprontar aqui? Esconder aqui, né? Né. Nível 9 agora. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou pegar os dois. E eu vou pegar os dois. Então, você vem vindo com mais frequência, né? Será que é só eu que odeio anúncios? Escreve aí nos comentários se você também odeia. Vamos lá. Nível 10. É. Agora tá ficando mais... O cenário ficando mais... O cenário ficando mais... Difícil. Vamos ver. Tem um intruso aqui. Deixa eu pegar ele aqui já. Esse daqui é um pouco diferente. Acho que é um tipo de bônus, né? Pelo jeito. Cenário bônus. Pelo que eu tô vendo aqui. Está aparecendo. Nível 11. Tá. Agora tem uma chave ali, né? Vamos ver do que se trata essa chave aqui. Já era. Vamos pegar agora a chavita. Já era. Opa. Achei na chope uma garrafinha dobrada. Vamos lá. 12. Level 12. Bom, eu tô achando aqui que o cenário ele tá meio repetitivo, né? Estamos no level 12 e não aconteceu nada, não mudou nada. Não estamos numa fase de neve, não estamos numa fase assim de floresta. Não sei se tem também. Beleza. Seu celular minerando criptomoedas, mas como? Beleza. Depois do anúncio voltamos. Consegui mais um pouco de diamante aqui, né? 13 agora. Aguardar um pouquinho por quê? Deixa eu ver se eu pego os dois. Deixa eu ver se eu pego os dois. Ah, pego os dois. Seu celular minerando criptomoedas. Vamos lá, novamente. Vou solicitar 200 moedas. Esconder aqui. Agora foi mais ligeiro. Deixei o outro agir. Olha a moedinha aqui. Moedinha não, a chavinha, né? Pegamos. Beleza. Beleza. Tranquilo. Essa foi um pouquinho mais difícil, mas conseguimos. Ah, tem direito a três folhas aqui. Entendi. Beleza. Dá pra solicitar mais 20 aqui. 14 agora. Vamos lá. Opa. Sai da visão dele aqui, né? O outro nem sentiu. Até esqueci de ver se eu peguei a chave. Level 15. Vamos fugir daqui. Dá pra gente matar esse outro aqui. Já era. É ruim que é toda hora agora abrir anúncio, né? Dezesseis. Dezesseis. E agora, pra onde que eles vão vir. Ah, tem uma chavezinha aqui. E aquele mais ali, será? Que será que é... É coisa boa, hein? Pelo jeito Mais, hein 17 Level 17 Deixa eu sair daqui, senão ele vai me ver Tentei dar um Uma matação dupla, mas não deu Vamos lá, tentar de novo Já que não deu uma vez Vamos, urra, pode ser Sai daí Ah, rapaz Eu morri de novo Agora sim Esse vídeo de dois aí fica mais difícil Ó, o outro vai vir Ah, louco, véi Ô, louco Esse daqui não pega de frente, rapaz Aquele ali não pega de frente Filho da mãe Bom, agora eu sei E esquiva aí Ixi Sai daqui Tem que pegar ele de costa, né Aê Opa, mas podemos voltar aqui Que já está vindo um ali Já era Vamos lá Dezoitão agora Sai daí, louco Putz Putz Putz, aquele ali é pirigoso, hein Aê Acho que estava quase morrendo já Porque ficou vermelho Dezenove Vamos lá Ixi, agora deu ruim Que aquele ali é perigosão, hein Que aquele ali é perigosão, hein Que aquele ali é perigo Tem mais um que aproveitar para pegar esse aqui. Frio e calculista. 20 agora? Ah, bônus, né? Dá para clã e marca já, né? Esse aqui, mais esse aqui. Tranquilo. 21. Passar esse então, pessoal, para a gente encerrar o vídeo, tá? É pena que o cenário não muda, né? Ele é meio repetitivo. O joguinho, o joguinho em si é da hora até. Perigo, hein? Perigo, hein? Boa música de suspense, né? Música de... Bem apropriada. Gostei. Sai daqui. Vou desresolver agora. Agora se unir, hein? De jeito aí. Difícil. Parecendo músicas de 007. Opa, deram uma dispersada agora. Esse que é o mais perigoso. Agora os outros são mais fáceis. Vamos lá. Isso, agora já pegamos ele aqui. Aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. O jogo é esse. Se vocês quiserem baixar, né? Na Play Store. Beleza? Só que antes vamos pegar esse. Música de suspense. Para quem gostou, então, é só baixar no celular. Beleza? Por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.